RECADO PARA BRENO E O RECALMAR! Foi embora! Que é o Riquelme, bravo! Meu Deus, tá? Fala galera, vamos de novo! RECADO PARA BRENO E Riquelme Vocês não sabem como baixar o mapa não, gente? Então tá bom, deixa eu ensinar Olha galera, aí Eu sei que eu não vou conseguir achar aqueles mapas Porque como eu já baixei há muito tempo Eu não vou conseguir achar Mas tá, bora com o primeiro mapa BRENO E Riquelme Se vocês pesquisarem jovens titãs Vocês vão encontrar aquele mapa da cidade Que eu fiz no merendo e já vi chintança Minha série Olha Eu acho que se vocês colocarem Peraí, isso aqui já baixei? Deve ter alguns que eu já baixei já Deixa eu ver Eu acho que, se eu não me engano Eu acho que esses aqui, ó Se eu não me engano, ó Ah, eu acho que esse aqui mesmo É, é esse aqui Que vocês vão encontrar aquela cidade da minha cidade do Homem-Aranha, ok? Vocês vão ficar em frente aqui, ó Vocês vão ficar em frente ao hotel, vai até lá E vocês vão encontrar a cidade Agora vamos para o... A outra... Que é onde que eu coloco minha série de Ben 10 Deixa eu colocar aqui Galera Se vocês encontrarem Vem, vem, vem Olha Bora ver Olha Galera Se vocês encontrarem Vem, vem Ah, meu Deus Que chato Peraí Tem um... Tem um... Tem um... Tem um... Tem um... Tem um... Em um casa dos cartões, tipo o Ben 10, os meninos superpoderosos, o Mug, o aquele cachorro lá, o Cão Coragem e o Hulk. E as meninas superpoderosas e o Ben 10. É isso. É só você abaixar aqui que você vai conseguir. Abaixa aqui, abaixar. Agora, vamos para o Sonic. Galera, você sabe como abaixar o Sonic? Então, aqui, ó. Se vocês conseguirem encontrar no mapa do Sonic, vocês vão aqui, ó. Aqui, ó. Não é nos mapas de Sonic.exe, é o mapa de Sonic que todo mundo tá falando. Aqui, ó, galera. Esse aqui que eu peguei. É só você colocar no 2, 15, 20 e 15, que você vai encontrar o mapa e vai abaixar. E se ficar travando muito, que nem o do Riquelme que travava muito no celular, porque quando ele gravava, ele, o celular dele travava no celular do Sonic. Então, mas ele não tá postando o vídeo. Ainda bem que esse pra poder ver o Minecraft dele travado com o Sonic. o Sonic. Beleza. Agora, vamos para o outro. Tá, vamos para o The Amazing Spider-Man. O The Amazing Spider-Man. Ele gravava o o Sonic da Atari 4. Beleza do Sonic do Sonic. Beleza? De Amigos em Spider-Man. Ué, eu acho que eu achava por aqui Ué, pera aí Aqui, esse aqui, galera Esse daqui Esse aqui, galera Esse aqui, abaixa esse aqui também Ai, eu amo todos os mapas Que eu não tô conseguindo escolher Desisto Eu desisto, eu vou sair daqui Tchau, 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 tchau Eu me recuso Eu me recuso gravamente Eu me recuso, eu me recuso Tchau, tchau, tchau Isso aqui não sai Ai, meu Deus Agora tem que ir, vai, vai Para vir Vamos ver Caraca Tá, ok Vai ter uma ponte Essa ponte Bosta Caraca, vai ter muito Uma ponte pra gente encontrar Não, já Sai, sai, sai Nesse aqui Agora é o do Toy Story Quem já assistiu os filmes do Toy Story? Se lembra que Não, não abaixa esse Toy Story 4 aqui, não Não abaixa Eu acho que se você abaixa Esse aqui, eu acho que vai pegar Será? Será que vai pegar esse aqui? Não sei Ou se vocês abaixarem Esse aqui que vai funcionar Ou Esse aqui, não sei Não sei se vocês quiserem Eu acho que pode funcionar Eu acho que pode funcionar esse aqui Ou pode funcionar Esse aqui Pode funcionar esse aqui Esse aqui Ah, não sei Ah, eu fiquei confusa Agora Desisto Eu Desisto Desisto Agora que eu desisto de verdade Tchau Esse foi o vídeo Tomara que vocês tenham gostado É isso E tchau Olá, galera Tudo bem? Bora continuar O que a gente está fazendo Essa porcaria Bom Eu faço a parte 2 Espera aí Mas não Antes daqui Tem o último O último O último De hoje Que a gente não pegou Que a gente não vai conseguir Pegar Mário 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 Galera Vocês não vão pegar Esses mapas aí de Mário Não Pega o outro mapa de Mário Aqui Esse aqui Esse aqui que eu peguei 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 E é isso Então é isso, galera E tchau Tchau Tchau